Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no nosso Vale Encantado do Jurassic Park e estamos aqui agora para uma grande surpresa que eu não tinha revelado em nenhum episódio, não, não é os híbridos ainda, por enquanto mas é uma coisa nova, o Carnotauro sim, como vocês já viram agora no título do vídeo né o Carnotauro chegou aí no parque novamente, o retorno aí do Carnotauro e do Ceratossauro também eu só vou liberar esses aqui, peraí rapidão, só liberar esses aqui eu decidi reviver aqui o Ceratossauro e o Carnotauro porque eles foram grandes ícones do nosso Safari então eu acho que é uma boa ideia trazer eles novamente antes de libertar aí os híbridos aqui no Vale Encantado lembrando que já são os últimos episódios, olha que bonito aqui ó, olha ele subindo que esquisitinho né, meio subindo assim, mas é bonito ao mesmo tempo mas enfim, eu decidi reviver eles aqui então, o Ceratossauro e o Carnotauro e também aqui desse lado a gente tem outros dinossauros que eu vou trazer que não tinha colocado ainda no Safari que é o Coritossauro, vamos liberá-lo aqui, eu não lembro de ter colocado no parque galera, me corrijam aí se eu estiver errado foram tantos episódios, a gente já tá há mais de um mês aí com os episódios desde que estreou né, o Vale Encantado no caso aqui no canal então faz muito tempo galera, eu não lembro se a gente colocou o Coritossauro, mas eu acho que não eu tenho quase certeza que não, mas mesmo assim se a gente colocou, vale colocar ali de novo porque é um dinossauro bem bonito parente aí do Parasauro, olha que bonitão ele mas eu acho que a gente não colocou não, tenho quase certeza e aqui estão os nossos dinossauros carnívoros, opa o Killer tá lutando tá lutando aqui com o Barbatana o pessoal tava falando muito também nos comentários sobre a luta do Barbatana contra o Killer que o Killer na verdade tinha mais chance de derrotar o Barbatana será que isso é verdade? 34% e 66% vamos ver quem é que vai botar pra correr quem lembrando que geralmente o Killer bota pra correr sempre o Addes né então, será que ele é páreo agora pro Espino? vamos ver atacou, feriu o Espino deixou ele com 32% e aqui ele tá com 34% e botou pra correr o Barbatana também o Killer é o monstro do parque ó, botou pra correr o Barbatana caraca eu acho que o Killer já botou pra correr todo mundo o Addes, o Barbatana e talvez a Dui mas pelo menos eu acho que ele já botou pra correr um outro Tiranossauro né desde quando ele tava aí, antes quando a gente libertou os Apex por primeiro faz tempo isso na verdade aqui ó, o Kuritossauro correndo Kuritinho bonitinho olha lá Kurit vamos olhar mais por cima aqui vocês podem ver que já não tem tanta árvore também a seca já se alastrou mas eu acho que não vai passar disso vai ficar assim agora vamos libertar então as nossas estrelas aqui deste episódio primeiro vamos libertar o Carnotauro que tá em primeiro vou libertar ele aqui vai Carnotauro Carnotauro do Fallen Kingdom aí muito épico bonitão olha que bonito aí ó, saiu então o monstro tá saindo aqui provavelmente ele vai ir pro onde era o Pântano que agora não tem nada lá ó, tem um Cabritinho ali de repente ele pode se alimentar do Cabrito tem dois na verdade tem outro ali ó em vez de atacar um Dinossauro né tipo os Archeonitomimo só vou esperar ele se afastar aqui um pouco e a gente já libera o Ceratossauro porque se eu liberar eles juntos eles com certeza vão lutar um com o outro e eu não quero isso agora ó a Doei correndo aqui ó e vai pegar ali ó caçada em primeira mão coitado e já era pegou a Doei se alimentou nem precisava comer ela tava quase cheia pra que Doei? ó o grito será que ela vai dar o grito? não agora a Doei tá esquisita né ela sempre mata e encara o Dinossauro que ela matou fica encarando olhando né tá, beleza vamos subir aqui o Carnotauro já foi pra lá vamos libertar vamos libertar aqui então o Ceratossauro deixa eu olhar por cima aqui de novo só pra ver certinho onde o Carnotauro foi tá ele tá aqui ó tá com fome? tá, tá com fome aí tá cheirando vocês viram? tremeu aqui o pescoço dele vai lá Carnotauro o que que tu vai fazer? ah vai atacar aqui ó acabou atacando né o coitadinho do Arcanichomimo em vez de atacar os cabritinhos que tem aqui tem um ali ó ah ele podia atacar né galera daí ele não ia precisar atacar os dinossauros mas escolheu aqui um aperitivo maior ok onde é que tá o Ceratossauro agora? cadê? ele já não saiu? deixa eu dar uma olhada por cima aqui tá ele eita negro ainda hein boladaço olha que da hora esse aqui me lembra do Dark era Dark o nome do nosso Ceratossauro e lá nos primórdios dos primeiros episódios 1, episódio 1 e 2 é o episódio 2 na verdade eu acho que eu coloquei os carnívoros ou no episódio 1 agora eu não lembro também tá me dando amnésia mas olha aqui tá correndo vai comer vai pegar ali o cabritinho vamos olhar a visão do cabritinho pra decosta né nem vai saber o que vai acontecer pegou comeu aí o cabritinho vamos ver encher aqui encheu ficou full aqui cheio nem preciso se alimentar mais tem mais um passando olha que bonito é muito bonito o nosso parque né nosso vale é lindíssimo olha que legal isso que não tá todo mundo a grande maioria acabou morrendo já olha ali a Delta passando o arco aqui deixa eu ver se ela tá com fome mais ou menos não tá tanto o outro se eu correndo ainda tá vamos dar uma olhada por cima os coritos estão aqui em cima ok tem alguns aqui tem o história do killer agora né lutando contra o barbatana deixa eu ver onde é que tá o Hades se tá pra lá ele tá com fome? não, não tá com fome tá mordendo o rabo aqui do Diplodoco coitado do Diplodoco tá botou pra correr então tem o Cardnotauro aqui provavelmente eles vão lutar por território quase certeza lá tá ele passando pode ser que isso aconteça mesmo quase certo ou se não vai lutar com o Ceratossauro se vê que o Ceratossauro eu acho que ele acaba não sendo tão territorial aqui talvez ele fique só por aqui mesmo e nem brigue mas pode ser que eu esteja errado pode ser que ele brigue com o Cardnotauro que é o mais perto aqui se eles não se gostarem um do outro vamos voltar aqui pro mapinha dar uma olhada por cima a Doi tá indo lá pra cima provavelmente eles nem vão ficar mais por aqui porque não tem água não faz sentido eles ficarem aqui eles vão acabar sempre ficando por aqui ó onde tem água aqui, aqui aqui e aqui aqui talvez o Pesco cadê? tá lá em cima pescão ali solitário o Pesco gosta de ficar sozinho ele é antissocial galera não adianta a gente colocar parceiro que nem a gente colocou ele é antissocial a gente só tem que aceitar agora aliás, cadê a noiva do Pesco? aqui ó aqui tá a noiva tá muito longe ele tá lá lá tá ele ó lá tá muito longe muito mesmo eu acho que eles nem acabaram se conhecendo tenho quase certeza um dinossauro morreu que dinossauro morreu? aqui ó morreu pra delta é, eu já suspeitava disso deixa eu ver se ela comeu nem comeu galera só matou por matar tá parecendo o Indoraptor agora e a Indominus só ataca por atacar pena que não dá pra ir pra lá né imagina se desse pra aumentar tudo que os dinossauros subissem essa montanha aqui ou fosse mais pra lá opa, recusar aqui ou fosse mais pra cá também ali parece ter um espaço bem grande ó olha, dá pra tentar subir aqui ó pra dar uma olhada maior tipo ali ó aquele espação ali em cima ia ser legal né se a gente colocasse por toda a ilha que nem no Operating Genesis no Operating Genesis a gente poderia utilizar toda a ilha toda inclusive a gente modificava a ilha né não era só esse espacinho aqui pequeno isso que eu tô numa das maiores temos a Sorna só que a Sorna ela é meio diferente ela parece ser grande só que como eu já falei nos episódios eu acho que eu falei isso lá pelo quarto episódio ou quinto eu não lembro mas ela aparenta ser grande porque tem um morro gigante no meio só que a gente não pode usar o morro gigante no meio e acaba só podendo utilizar os cantos só que se tu juntar tudo vai ser quase o mesmo tamanho da ilha nublar aqui então acaba não valendo a pena acaba sendo a mesma coisa bem dizer então a ilha nublar acaba sendo a maior ilha se a gente não contar aquela montanha no meio da Sorna no caso mas bom a gente vai ficando por aqui então espero que você tenha gostado divertido por favor deixe o seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço a todos vocês tudo de bom não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assim você ficar por dentro do canal e também não se esqueça de deixar o seu like porque deixando o seu like você ajuda o canal a crescer ainda mais grande abraço a todos vocês tudo de bom agora vai rolar a tempestade aqui no parque provavelmente ela vai ser sem tornado também acabei tirando ali o tornado justamente para não atrapalhar a gente aqui agora no final aí no final depois eu coloco de novo por enquanto a gente está controlando o clima aqui mas então é isso opa o Ades está brigando no seratossauro no final essas batalhas sempre ocorrem no final do vídeo é impressionante isso olha o Ades aqui encarando o seratossauro que está com 61 deu uma mordida 73 provavelmente o Ades vai dar uma mordida agora no seratossauro depois o seratossauro vai dar uma mordida e eles vão se separar como sempre vamos dar uma olhada aí para ver se isso vai se confirmar não acabou o seratossauro dando uma mordida mas eu acho que o Ades vai dar uma mordida agora vamos ver mordeu mesmo e agora eles vão se separar aqui provavelmente o Ades vai colocar para correr o seratossauro acabou que no final o Carno não lutou por território e sim o seratossauro mas bom então é isso até mais e tchau valeu fui